Ministério da Cultura, Nubank e Lefossi apresentam Masp Acessibilidade Melissa Code Céus Tramados Vitrine Bastões, amostras de lã, pentes, agulhas de acabamento Banded Blanket Cobertor listrado, 1988 Fotografia 1 Melissa Code Fiando lã com um tradicional fuso de gota Navarro, 2023 Fotografias 2, 3, 4, 5 e 6 Melissa Code Trabalhando em seu ateliê Long Beach, Califórnia, 2023 Realização Lei de Incentivo à Cultura, Nubank, Lefossi, Ministério da Cultura, Governo Federal Céus Tramados foi o título escolhido para essa exposição A primeira de Code na América Latina, pois o céu é um elemento comum a todos os territórios, que ultrapassa fronteiras geográficas e políticas Como um grande manto azul que paira sobre todos os seres que vivem abaixo dele Os céus tramados de Code se estenderiam para além de Djinetra Nome do território sagrado do povo navarro Conectando em sua trama diferentes possibilidades de narrativas e modos de viver Entrelaçando cosmologias e sujeitos na criação, preservação e reivindicação de memórias e histórias, fazeres e saberes Nesta faixa destacamos um conjunto de elementos que fazem parte da trajetória e da construção artística de Melissa Code Os objetos estão dispostos no interior de uma vitrine de vidro iluminada por feixes de luzes brancas A vitrine está localizada na parede externa da última sala desta exposição, à direita da porta de saída O primeiro é um conjunto de sete bastões que são utilizados na produção da tapeçaria Da própria coleção da artista, todos os bastões são de madeira e apresentam diferentes tonalidades Algumas mais claras e outras mais escuras O maior deles tem 92,7 cm de comprimento por 5,7 de largura por 0,63 cm de profundidade O menor, por sua vez, tem 58,4 cm de comprimento por 12,7 de largura por 0,63 cm de profundidade O segundo objeto é uma tapeçaria intitulada Banded Blanket, ou, em português, cobertor listrado Foi produzida por Code em 1988, quando ela tinha 5 anos de idade, com lã tingida com corante vegetal Nesta tapeçaria predominam tons terrosos Marrom, amarelo, alaranjado Ela é feita com listras horizontais Que se destacam umas das outras pelas diferentes cores e tonalidades Esta tapeçaria foi a primeira peça confeccionada pela artista A partir das sobras de lã das tapeçarias de sua mãe, também tecelã O padrão listrado representa o início do aprendizado desta arte que é transmitida entre gerações Embora seja uma tradição majoritariamente feminina, há também homens navarro que se dedicam à tecelagem O terceiro conjunto é uma sequência de seis fotos coloridas Na primeira, Melissa Code está sentada numa cadeira coberta com uma manta peluda nas cores cinza e vinho Ela está no seu ateliê, fiando lã com um tradicional fuso de gota navarro O fuso de gota navarro é um fino e comprido bastão circular De sua ponta sai uma linha, que Melissa segura com a mão esquerda Ao fundo está o enorme telar, alguns outros tapetes peludos e várias amostras de lã coloridas Code é uma jovem mulher com longos cabelos pretos que caem sobre seu ombro esquerdo Um brinco com pedra verde sobressai por entre os cabelos negros Code está de blusa de manga comprida preta, calça jeans e tênis preto A pele do antebraço esquerdo está aparente Ele é repleto de tatuagens na cor preta No pescoço também há tatuagens A maior delas é uma grande aranha Na segunda, Melissa Code está no ateliê de frente para o tear Na cosmovisão navarro, a barra superior do tear é uma representação do céu e a inferior da terra Nessa foto, observamos a artista de costas Seus cabelos pretos são tão longos que alcançam o quadril Ela está sentada sobre mantas peludas roxas, azuis, vinho e cinzas À esquerda e à direita estão muitos carretéis de lãs coloridas O tear é uma estrutura grande e alta Próximo ao teto está uma haste ou barra na horizontal Dela, caem muitos fios de lã Eles estão bem esticados na posição vertical E são tão finos que são quase imperceptíveis Na cosmovisão navarro, a tensão que sustenta os fios é simbolizada pelo trovão Que por sua vez estabelece uma conexão entre o mundo celeste e o terrestre Duas hastes ou barras mais finas atravessam os fios de lã Seguindo a posição da primeira na horizontal Com a mão direita, Melissa segura um de seus bastões de madeira E o introduz por entre os fios de lã A tapeçaria e seus padrões começam a aparecer na parte inferior do tear Metade azul, metade verde, com desenhos quadrados e padrões triangulares A terceira foto retrata este mesmo momento em que Melissa Cody trabalha no tear Mas a foto a registra de perfil Com as mãos, ela desenrola um fio de lã azul de um carretel Uma bola de lã amarela está ao seu lado, com a ponta solta Outros vários carretéis de lãs com cores vibrantes Bem como uma cesta com bolas de lãs Também estão próximos da artista A quarta foto captura uma delicada imagem da mão de Melissa Passando uma linha grossa de lã amarela por entre os finos fios de lã Esticados verticalmente no tear Melissa tem as unhas das mãos pintadas de azul A tapeçaria vai surgindo abaixo Padrões de diamante serrilhado e fundo azul A quinta foto também retrata Melissa por trás das finas linhas do tear Com a mão direita, ela segura um pente de madeira com oito dentes E o passa por entre as linhas verticais Tocando a tapeçaria azul que vai surgindo abaixo Na sexta foto, a mão de Melissa aparece com a palma virada para cima Nela e no pulso também há tatuagens na cor preta Com o polegar e o indicador Cody segura um fio grosso de lã azul Que sai por entre as linhas finas do tear E vão complementando a tapeçaria que surge de baixo para cima Há ainda na vitrine algumas bolinhas de lã Tingidas com anilina em cores vivas de roxo, amarelo, vermelho e verde E ao lado, amostras de lã crua, sem nenhum tingimento Após o período de migração forçada Uma vez que já não podiam mais usar a tradicional lã das ovelhas churro Nativas de sua terra As mulheres desfaziam os cobertores oferecidos pelo governo dos Estados Unidos E incorporavam os fios de lã em suas tecelagens Esse tipo de lã cardada, tingida e fiada comercialmente Ficou conhecida como Germantown Nome da região em que era produzida, no estado da Pensilvânia Essa lã industrial é caracterizada sobretudo por suas cores vibrantes Resultado do tingimento por anilina Radicalmente distintas dos tons terrosos dos pigmentos naturais Anteriormente utilizados pelos Navarro A incorporação desse tipo de lã industrializada Possibilitou que as tecelã seguissem trabalhando Uma vez que pulavam etapas do processo Como o tosqueamento de ovelhas, a cardagem e a fiação manual dos fios E seu tingimento natural Inviáveis em meio às condições precárias a que foram submetidas em bosque redondo Assim, a introdução da lã Germantown abriu novos horizontes de combinações cromáticas E de experimentações, tornando-se fundamental na estratégia de sobrevivência E resistência da cultura navarro Diante de um contexto que buscava anulá-la A inclusão desse novo elemento foi crucial para a continuidade e inovação de uma tecnologia ancestral Colocando em questão a ficção colonial que insiste em fixar culturas indígenas A uma ideia imutável de tradição, associada a um passado idílico O penúltimo elemento desta vitrine é uma sequência de quatro pentes de madeira Também da coleção da artista O maior deles mede 24,1 cm de comprimento por 5,1 de largura por 1,6 de profundidade O menor tem 14,6 cm de comprimento por 2,5 de largura por 1,3 de profundidade A cor da madeira dos pentes tem diferentes tonalidades Três são claras e a quarta é bem escura Cada um deles possui um adorno na ponta, na haste por onde se segura É um triângulo virado de cabeça para baixo, seguido de uma parte mais estreita Na altura onde ele seria segurado pela mão O último conjunto são duas agulhas de acabamento Ambas são feitas em aço inoxidável Uma mede 20,3 cm de comprimento por 0,2 de largura E a outra, 20,3 cm de comprimento por 0,32 de largura A mais fina é reta A mais grossa tem a ponta levemente curvada Ministério da Cultura Narração Rebeca Leão Tradução e interpretação em Libras Amanda César dos Anjos Montagem audiovisual Cabrel Escritório de Imagem Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand, 2023 Realização Lei de Incentivo à Cultura Nubank Lefosse Ministério da Cultura Governo Federal Campanha Ambas Guilherme Curvam Beijera Com Me Pro Mas Se E 말씀드�ro COM